Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Tempos RJ, Lucas Bosda aqui e vamos para um novo episódio da Série do Zero aqui no canal. E para hoje é bastante coisa, vamos aqui contratar pelo menos 3 cartas novas e colocar aqui na conta, mudar de informação, trocar uma ideia e é isso. Se você curte Série do Zero e quer mais episódios, já deixa o like aí para hoje, uma metinha de mil e um likes, também se inscreva aqui no canal, estamos quase chegando a 80 mil inscritos, também ative o sino aí para não perder nenhum vídeo e um abraço a todos os sobrinhos do boss. E só mais uma coisinha enquanto pegamos aqui a minha primeira contratação, é que é o seguinte galera, eu estou gravando aqui fora de casa por conta disso, está sem facecam e pode ser que tenha também um barulho de fundo. Como eu estou viajando também, eu não tive tempo de jogar o evento, então o barulho de fundo é esse aí. Mas não tenho o que fazer, tanto que o vídeo aqui está saindo até mais tarde, porque o negócio é doido, beleza? Aqui em Masmorra, eu gastei algumas coisinhas para pegar algumas coins e pelo menos um jogador, então nada demais, porém ao jogar aqui a partidinha, a besta ladradora, também é moto aqui, é uma desgraça. Vou pegar então essa cartinha aqui do Noble 94, mas boss, ele que vai ser o cara com tratação top aí? Não, mano, vai ser uma carta que como ele é inegociável, eu vou deixar no banco ali, pausando contra um e que se dane, então por enquanto a meta é essa. Aqui no Mesa Redonda, eu acho que eu vou abrir aqui pelo menos uns packzinhos, viu galera? Para ver se eu dou uma sortezinha aqui, se por acaso eu farmo algumas coisas, ó. Primeiro pack vem um over 87, que o único B, ó, é que por enquanto nem para vender dá para vender essas cartinhas aqui, aí é o mais complicado ainda. E aí, tem mais uma coisinha, eu acho que como eu estou fora de casa, eu acho que como estou fora de casa, eu não conseguirei fazer a parte da gameplay, então, ó, no meu canal secundário, o canal Boss do HI, acabou literalmente agora. Memorado desse vídeo aqui? De sair um vídeo lá, deu jogando contra um na minha conta principal, onde eu coloquei novas estatísticas no vídeo, então vê lá, cara, série Boss do X1 e peguei aqui, ó, um zagueiro over 91, hein? Não é nada demais, mas é o famoso melhor que nada, ó, Davis também. Por enquanto a conta aqui, ela está até um pouco melhor que a minha principal. A minha principal, eu abri aqui vários packs em live e particularmente, acabei pegando nada. E quero que vocês comentem aí, ó, coloquem nos comentários, que inclusive, eu estou sem responder comentários faz uns dias aí, mas como eu vou voltar para casa ainda hoje, já voltarei também a responder comentários, beleza? E tem como ainda, eu abri mais um packzinho lá, né, velho? Deixa eu recolher aqui tudo que tem na partezinha do Passa Estrela, porque, mano, eu queria muito dar sorte nesse evento aqui, muito, muito, muito. Tanto que eu vou abrir uns packs na loja para tentar pegar aquela carta do Ian Rush, viu? Não é nada demais, mas, pô, eu queria muito pegar a cartinha dele. E olha que desgrama, hein? Ficou voltando aqui apenas 30 pontos para eu pegar uma carta garantida, cara. Será que eu consigo? Porque eu não vou nem conseguir, eu tenho que completar a missão aqui agora. E para eu completar a missão, eu tenho que vencer uma partida de um contra um ou dual de ataques. Vamos ver isso apresar, viu? Porque eu quero tirar pelo menos uma sortezinha nesse pack aqui, ó. Eu vou abrir ele gastando joias quatro vezes, porque é o que eu falei algumas vezes aqui no canal. Uma conta que é do zero, que começou agora e tal, ela tem que dar sorte em algum lugar para evoluir mais. Já começamos mal aqui, porque eu peguei apenas 500 pontos. Mas vamos lá, vamos tentar a sorte aqui, porque vai que o negócio vira. Ih, rapaz, já a esperança já está começando a morrer, hein? Vai! Nossa, só... É, bom. Não valeu a pena, né? Se estivesse com o Facecam agora, vocês iam estar vendo a minha cara de bunda. Abri esses packs aqui, porque na real não valeu nem um pouquinho a pena. É, como eu quero contratar uma cartinha, eu preciso de mais algumas coins, né? E uma maneira que eu consigo coins aqui na conta do zero, é eu pegando, né? Jogando eventura de liga e tal, jogando também evento diário e pegando as recompensas que tem disponíveis por lá. Tanto que, eu acho que eu até avancei mais agora aqui no Passa Estrela, hein? Deixa eu ver se eu avancei mais no Passa Estrela, porque aí se eu avancei, dá para pegar algo até melhor. Ah, eu tive uma ideia também. Como nenhuma carta daqui do caminho me interessa muito, eu vou percorrer o caminho e pegar um pouco mais de token aqui, para pegar pelo menos uma cartinha garantida, cara. E comenta aí no chat também, nos comentários, se por acaso você deu alguma sorte de pegar essa fada da floresta aqui. Sendo bem sincero, pegar essa fada aí iria me ajudar pra caramba, cara. Porque é pegar umas coins a mais, ou uns impulsos a mais. E alguém pergunta assim, boss, mas a conta do zero ainda está overbaixo. Porque, galera, eu não estou focando em colocar class nas cartas agora. Mas eu acho que daqui para, sei lá, daqui a uns dois episódios, eu vou começar a colocar class em pelo menos algumas cartas para evoluir um pouco mais. E consequentemente, eu pegar um rank melhor num contra um, no dolo de ataques. Porém, hoje vai chegar um crack aqui para a conta, hein? Vai ser, entre aspas assim, o primeiro crack dessa conta. Aqui, ó, peguei aqui o Adams. Pô, agora é cachorro também. Puta que pariu, hein? Meu senhor amado, não é muito azar de gravar aqui nesse lugar, cara. Até cachorro, galera. Sinto muito aí pelo barulhão, mas não tem o que fazer, beleza? Enfim, em off, eu coloquei aqui, ó, algumas cartas para vender. Entre elas, Tonale, Busquets, Reinildo e alguns outros. Boss, por que você tem aí a cartinha do Reinildo? Porque em uma live que fiz aqui no canal na sexta-feira, eu joguei o caminho aqui, ó, do Cacilhas em jornada de ídolos. E ficou faltando só uma coisa, que no caso foi eu resgatar a carta dele. E na real, não ficou nem faltando isso. Que eu resgatei a carta dele. A única coisa que eu não fiz foi colocar ele aqui na conta, ó, agora está. Cacilhão vem passar o goleiro do time mais por conta do over dele do que propriamente por ele ser um goleiro bom ou não. Igual eu fiz um vídeo aqui no canal que foi montando dois times com 70 e 5 milhões. E nesses dois times aí, galera, eu usei o Cacilhas e não pela habilidade dele. Mas sim pelo over e por ele ser uma carta barata, certo? E lembra que eu comentei no começo do vídeo que além de colocar algumas cartas novas aqui, eu também iria mudar de formação? E é isso aí que eu farei agora. Porque na mesma live que eu peguei o Cacilhas, eu comprei uma carta para me ajudar no caminho, porque ele tem 5 barra 5 de perna ruim. E essa carta aí é essa aqui, ó, do Dalglish, over 94, e eu quero usar como dupla o Dalglish junto com o meu atacante atual. Então, para eu poder fazer isso, eu vou ir para uma formação diferente. A formação vai ser a 4-1-2-1-2 aberta. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o Cacá com o M.I. do time, o Balak vai ser vendido e vai entrar aqui o Dalglish. E depois, com as coisas que sobrarem, eu vou upar o impulso dele. Então, Dalglish, Cacilhas entraram aqui na conta e vão ser vendidos a cartinha do Balak junto com o Pedri. E aí somando, por enquanto, as coisas que eu tenho aqui, que são 8 milhões. Mas o que eu vou ganhar com a venda do Balak e do Pedri vai ser as coins que eu vou contratar o meu novo M.I. Então, vamos colocar aqui os 2 para vender. Mano, e é basicamente assim que uma conta nova vai sendo evoluída. Cartas vão se renovando, enquanto eu pego cartas novas, caso valam a pena. E até uma pena, falando em pena, eu me despedi aqui do Pedri, cara. Ele é um jogador que eu gosto muito, mas infelizmente vai rodar porque eu prefiro a formação 4-1-2-1-2 aberto. Se eu contar aqui para o futuro, ainda vou mudar a formação com ponta direita e ponta esquerda. Porém, não vai ser a hora agora, certo? Então, está aqui, vendido o Balak e está aqui vendido a cartinha do MC do Pedri. E agora, eu tenho 18 milhões. Como o meu ataque está já legalzinho, eu não tenho coisa suficiente para comprar um atacante que faça aquela diferença grande zona, tá ligado? Poderia tentar pegar o Mbappé da vida? Até poderia, cara, tentar pegar o Mbappé. Mas nem tem as coins e sei lá se vale a pena. Eu queria uma carta over um pouco maior. De Mbappé, eu poderia pegar um Royce ou um Raspador, que seria bom, porém também é over 95. Por enquanto, o Kaká está dando conta do recado aqui na conta. E gastar bem mais para pegar uma carta que tenha somente um over a mais que ele já é um pouco complicado. Mbappé e Mbappé, as cartas boas que tem nessa posição, são muito caras. Tanto que a Mbappé, eu estou esperando no Tour de Liga, vir a cartinha do Ascensio. Eu já tenho ponto suficiente para pegar a cartinha do Ascensio de graça. Então, quando vier, eu vou lá e pego o Ascensio. Sendo assim, galera, eu terei que mudar as laterais ou a zaga. Porém, a lateral, eu já estou com cartas boas, que é o João Cancelo e na outra o Quadrado. As cartas que são bem melhores do que ele, geralmente custam um preço bem maior também. Então, sobrou aqui para eu gastar na volância. E na volância, tem uma carta aqui que tem boa velo, marca super bem e é over 97. E custando um precinho baratinho. Por enquanto aqui, 13 milhões e 500. E se eu quisesse, eu conseguiria pagar até menos por ele. Mas como eu quero já completar o vídeo aqui, como eu estou gravando fora de casa, sem facecam, eu quero fazer tudo aqui o mais rápido possível. Então, vamos aqui pegar a cartinha do Kine por 13 milhões e 500 mil coins. Então, está aqui, resgatado. Como ele é uma carta de final de passe-estrela, que tem que pagar ele, né? Eu não pegaria, mas peguei com coins. E depois, quando comprar aqui, pegaria o Ferdinand. E vou decidir se por acaso eu vou usá-lo. Ou se por acaso eu vou, sei lá, manter no banco, vender. Decidirei depois o que eu farei com a cartinha dele. Então, está aqui, ó. Noble vai vazar e vai entrar a cartinha do Kine, hein? Fala para vocês. É igual eu falo. A coluna do zero demora um pouquinho mais para evoluir. Mas aos pouquinhos, ó, vai formando um time legalzinho. E próximo EP, eu vou começar a dar pelo menos algumas classes nos caras, tá bom? E agora, eu vou para o impulso de algumas cartinhas e já volto. E é isso aqui, galera, ó. Com a entrada do Kine, do Dalglish e do Cacilhão, e o pause impulso também, bati o over 105. E um detalhe é que em off, eu subi o nível da conta aqui, né? Eu subi o nível da conta. Alcancei também em trozamento 90. Porém, esse em trozamento aí, bateria já o 100 tranquilamente. Na parte do trozamento, por eu ter bastante cartas icons, não tenho que me preocupar muito com isso aí, não. E eu devo ter aqui, até algumas cartas que eu tirei, para vender depois, né? Que deve ter um milhão de gente, ó, deve ter um milhão de gente vendendo esse Adams e as cartinhas aqui. E só para conseguir ver esses caras aqui, basicamente, quando acabar o evento. E olha lá, então, vamos sem pressa, que devagar, devagarzinho, a gente chega longe, certo? Como as cartas que estão aqui, né? Com a correção do Dalglish, são mais cartas defensivas, e por isso está gravando fora de casa. Eu não farei aqui hoje a parte de gameplay. Porém, como eu falei com vocês, no canal secundário, o canal Boss Jogai, vai ter lá um X1 do Boss, bem legalzinho, bem gostosinho, para quem quiser ver o vídeo. Ficou bem legal, mano. Na moral, aquela série está muito gostosa, estou até ansioso para postar já os próximos episódios da série, beleza? Passem lá, então, no canal Boss Jogai, comente se por acaso deu alguma sorte. E, mais uma vez, como estou gravando fora de casa, não vai ter como eu fazer agora o momento salvo do vídeo, né? Então, vida que segue, brigadão a quem viu até aqui o vídeo, se inscrevam aí no canal e também ativem o sininho. Um abraço a todos os sobrinhos do Boss e espero ter um curtido. Falou, valeu, fui. Em breve, a do zero vai bater over 110, garanto para vocês. É nóis! Um abraço a todos.